E aí gente, meu nome é Celina, sou professora aqui no Estratégia Vestibulares e hoje tô aqui para acompanhar o primeiro dia do Enem de linguagens e humanidades. Vamos conversar um pouquinho sobre como vai ser essa prova. Tô aqui com o Lucas, que é nosso aluno. Lucas, como é que você conheceu a gente? Eu conheci vocês através do YouTube, eu vi as aulas de vocês no YouTube, gostei muito e aí eu assinei. E você está vindo prestar? Medicina. Qual matéria que hoje, no primeiro dia, está mais confiante, mais fácil para você? Redação para mim é o melhor, porque o que eu faço, eu tento deixar minha estrutura já pronta para, independente do tema que aparecer, eu tentar encaixar dentro daquilo que eu já fiz o ano todo. Com o professor Marco de História. Marco, como foi o seu Enem? Você lembra? O que você fazia para se preparar para o seu vestibular? Então, o meu Enem foi um dos primeiros Enems a ser mais nacional, né, para ingressar no vestibular. Eu lembro que eu cheguei com bastante antecedência mesmo, né, porque afinal de contas, o trânsito é um inferno, né, em dia de prova. E ainda assim, eu peguei uma chuva, deixei minhas coisas cair e perdi caneta pelo meio do caminho, na correria. Bora achar outro professor de estratégia para conversar comigo? Oi, desculpa interromper, posso entrevistar o Henrique rapidinho? Henrique é professor de física no Estratégia, então já vou jogar a pergunta mais difícil primeiro. Qual vai ser o tema de redação, Henrique? O tema de redação hoje vai ser a energia nuclear. Para você poder ir bem. Exatamente. É a minha primeira vez no Enem e eu tô muito ansiosa para fazer. E você vai prestar o que, Giovanna? Eu quero fazer curso de artes visuais. E qual a matéria que hoje para você é a mais fácil de resolver? Geografia. E história. Tô com a Kécia, que é nossa aluna desde 2019, é isso mesmo? Sim, é. Ah, sobre a redação, eu acho que vai sair alguma coisa em relação à sociedade. Então eu estudei muito sobre isso e sobre o que tá acontecendo desde 2018 pra cá, dia 31 de dezembro de 2018. Encontrei aqui o nosso professor da matéria, que pra mim era a mais traumática de todas, matemática, o professor Marçal. Marçal, pra começar já com a pergunta mais difícil do dia. Qual é o tema de redação? O tema de redação vai ser a aplicação técnica da matemática na estatística do Brasil. Perfeito, perfeito. Todo mundo vai tirar mil com esse tema. Quatro minutos pra abrir o portão aqui no Enem, pra todo mundo entrar. Olha quanta gente já tá aqui pronta pra começar essa prova. Bom, agora o portão fechou e é só confiar agora no processo e esperar o resultado. A gente no Estratégia Vestibulares vai corrigir a prova e tá no nosso canal a correção do primeiro dia de Humanidades e Linguagens do Enem. Se você já tá se preparando o próximo dia, acompanha a gente que a gente tem toda a nossa programação pro segundo dia dessa maratona do Enem. Até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho